Olá, estamos aqui com o Dr. Carlos Roberto Ruiz, que vai estar falando com a gente a respeito da saúde dos trabalhadores. Qual as doenças do trabalho que nos dias de hoje mais atinge a classe trabalhadora? Bem, olá. Atualmente nós temos várias doenças que estão atingindo os trabalhadores. A mais frequente são aquelas chamadas Lerdort, são as tendinites ocupacionais, tendinite de ombro, de cotovelo, de punho, a síndrome do túnel do carpo, ou mesmo as lombalgias, as dores na coluna embaixo ou em cima também, cervicalgias. De modo que hoje, com os tempos que nós temos muito acelerados no trabalho, repetitividade, pressão por produção, falta de pausa, todos esses fatores aí que são do campo da ergonomia e infelizmente não são respeitados, tudo isso leva então às doenças ocupacionais, as Lerdort. A gente tem atendido muito trabalhador que tem procurado sindicato já num estágio um pouco avançado, né? Já com uma tendinite que já está com dificuldade de pegar as coisas, com diminuição de força nas mãos, nos braços, com dor forte, precisando de remédio aí que seja um pouco mais potente. E infelizmente as pessoas têm a doença, começam a ter pequenos sintomas e as pessoas vão, seguem trabalhando. Quando o ideal é que as pessoas então logo busquem o auxílio médico, né? Não tenham medo de procurar o médico e nem nada disso e muito menos hoje de perder o emprego, porque felizmente a gente vive numa sociedade que tem melhorado o nível de emprego. Se a gente pega uma Lerdort bem no comecinho, a gente realmente pode falar em cura, né? Sim. E quando esses trabalhadores resolvem procurar ajuda médica, né? Quais os principais problemas que eles enfrentam hoje? É, uma questão muito clara e que é uma reclamação grande e muito frequente dos trabalhadores é que em geral as empresas não reconhecem que essas doenças são relacionadas ao trabalho. Portanto, não abrem o CATE, a Comunicação de Acidente de Trabalho. Com isso, o trabalhador, quando ele precisa ir para a Previdência, ele perde alguns direitos. Entretanto, se ele ficar afastado um mês, dois ou três, ou se ele ficar afastado dez anos e for doença do trabalho, a empresa é obrigada a depositar o fundo de garantia. Além disso, quando a pessoa volta ao trabalho, ela tem um ano de estabilidade se for doença do trabalho. De modo que o que a gente ouve nos sindicatos, aí no atendimento ao trabalhador, que um dos principais, além da dor, da doença, né? Um dos principais problemas é a não abertura de CATE. Nessa questão das CATE, quando a empresa se nega, cabe a nós, sindicatos, estar fazendo esse papel das empresas, né? A abertura. E que muitas vezes é rejeitada pelos peritos da Previdência. E a gente sabe que, por lei, tanto o sindicato quanto o próprio trabalhador podem estar abrindo essa CATE. É, essa notícia, né, chega até a gente por parte dos trabalhadores, algumas falas de peritos durante a perícia, que CATE de sindicato não vale. Obviamente, se a gente comprovar isso, né, isso é ilegal. Isso não existe. A lei é clara. A empresa tem que abrir a CATE e a empresa não abrindo, qualquer um pode abrir. Inclusive o próprio trabalhador, o médico dele ou o sindicato. E não há previsão na lei de se aceitar CATE de empresa e não aceitar de sindicato. Portanto, se houver essa discriminação, quem pratica essa discriminação está praticando um ato ilegal. É bom que fique bem claro isso. De qualquer forma, o novo diretor de peritos do Brasil, o doutor Sérgio Carneiro, já está promovendo seminários pelo Brasil dizendo que este modelo de perícia médica está esgotado. Ora, isso não é uma informação de sindicato, não, nem de ONG, de portador de LER. Quem está dizendo isso é o INSS e está propondo a revisão desse modelo. Doutor Roberto, a gente tem recebido aqui também muitos trabalhadores por estarem sofrendo assédio moral dentro das empresas. O que o senhor pode nos falar sobre isso? Bom, o assédio moral, nós temos que saber que é o seguinte, ele não é uma doença do trabalhador, ele é uma doença do ambiente de trabalho. Mas que essa doença do ambiente de trabalho acaba adoecendo as pessoas. Então, a pessoa que sofre assédio moral, ela pode ter os mais diversos sintomas, sinais ou doenças. O mais comum é que ela vai à depressão ou desenvolve uma síndrome do pânico, enfim. O mais comum é que ela tenha um transtorno psíquico. Mas ela pode também ter um outro tipo de reação, ela pode ter uma gastrite, por exemplo. Isso a gente estudou casos já que podem, que estavam relacionados. E a única maneira do trabalhador se contrapor a isso é a partir da organização. Se o trabalhador for querer enfrentar isso sozinho, então enfrentar um chefe que está praticando assédio moral, é bem provável que vá perder essa luta. Porque é uma luta desigual, é uma luta de alguém que tem muito poder contra uma pessoa que tem muito pouco poder. E aí o que acontece? Aí essa pessoa é desfavorecida nos seus meios de luta. Como é que essa pessoa se fortalece? Como é que ela pode se contrapor? Só com a organização e a união. O sindicato de trabalhadores é o lugar onde os trabalhadores têm que ir, têm que correr. Porque se o sindicato, se ela não tiver sindicato de trabalhadores que lute, que faça luta autêntica, olha, ela não tem quase nada. Porque vai depender da justiça aí. Nós sabemos que uma crítica que tem na justiça brasileira é que ela é lenta demais. O sindicato, inclusive, não só organiza, articula, como dá apoio jurídico para as pessoas, dá apoio, inclusive, da área de saúde, com profissionais da saúde quando precisa, para a emissão de laudos e tal. Então, não se esqueçam, vocês que estão ouvindo a gente aí, nós temos aí o Brasil todo, através da internet, nos ouvindo, é bom que as pessoas saibam. Se você é trabalhador, não tenha dúvida. Sindicalize-se, vá para o seu sindicato e faça a luta em conjunto. Sozinho, você já perdeu essa luta. Mas, em conjunto, no coletivo, a chance de ganhar é muito grande. Bom, por hoje é só. Doutor Roberto, muito obrigado. E até a próxima aí, né? E até a próxima aí. Nós estamos aí. E até a próxima aí, né?